Dia 13 de Março, estamos nas 20 semanas e fui a uma consulta no hospital para ver com os necologistas e assim, estava tudo bem com o baby e comigo receitou a minha medicação Azia, também tinha andado horrível, depende dos dias, mas às vezes tenho tanta azia Pronto, é isso malta, já são 10 horas, vamos retomar ao trabalho Antes tanto, eu nem sei quando chegar ao estando, mas eu só estou com uma camisela, ok, tipo é meia térmica, e este casaquito, e estou a assar, está mesmo calor, tipo o tempo primavera mesmo bom, ai que bom, que esteja isto dia 30 de Março, para o nosso chá de beber e regulação Estamos a pensar em fazer no exterior, e é isso, entretanto a médica marcou-me umas análises para fazer, e depois deixo aqui escrito, porque já não me recordo, e um cardiograma, que isso veio, pronto. Isto porque, como tive uma avia inserindo, a tomar medicação que não é aconselhada para tomar, no entanto, para mudar devia ter sido antes da gravidez mesmo, e pronto, quando soube já era tarde para mudar a medicação, portanto agora há um mais cuidado a ter, e mais análises e exames a fazer, para ver se de facto está tudo bem com o baby, e acreditamos que sim, mas pronto, cuidado é pouco, e toda a vigilância é necessária, e portanto eu estou com melarcos, e estão sempre a cair, ai estou a soar menos, pronto sim, malta, basicamente isso, 20 semanas e 4 ou 5 dias, e hoje é a semana, e esta semana também é a semana do meu aniversário, aliás domingo, hoje é quarta, portanto também vou partilhar talvez um pouquinho, o tempo desta semana e do meu dia, é isso, é isso. Oi, vou começar, só de minhas, são 11h30, pronto, vou me autorizar a fazer assim um bocadinho de exercício, vou dentro ao fim de semana, que é quando supostamente tenho mais tempo de livre, mas depois é quando me dá mais preguiça, e ainda tenho passado a minha a ver televisão com o Daniel na cama e tal, e depois... Mas vá, agora que vem o solinho e assim, vamos ver, entanto, hoje ainda vamos, depois de almoço, à loja da Mafalda, para ver, planear, para a festinha do chá de revelação, e depois para levar uns cãezinhos a passear, num parque ou assim, para dar uma voltinha, e aproveitar este bom tempo, eu já estou cansada, mas andei de umas calorias, e pronto, e depois à noite vou a minha sogra, tenho que jantar com os meus jovens, os meus cunhados, e depois uns primos, e depois vou a fazer um bolinho para ver se cantámos para mim à meia-noite, isto é se chegarmos até lá e não viemos embora antes. Pronto, aqui está a Belly, e... Mas pronto, lá está, engordei 9 quilos, e é como a minha professora, whatever, do STEP, e... diz, tipo, que não se nota propriamente porque engordei por toda, mas tipo, já saem tanto aqui os meus bracinhos mais gordos, e... À casa já não apertam, mas já é pela barriga de grávida, e porque a Sofia já alarou. Mas pronto, faz parte, pois... Agora vou ver se tenho mais cuidado a comer almoço, porque andei de comer muitas porcadinhas, e assim, depois de jantar, assim, comi uma bolachinha doce, ou um chocolatinho... Pronto, vou... Tenho de ter mais cuidado com isso, é verdade. E é isso, mas é meu aniversário, portanto, segunda-feira começa-se a dieta. Pronto, é isso. Bem, ahorita está na bicicleta uma dançante por anos, fiz meia hora, em vez de só meia-minutos, porque não vou fazer agora o treino. Porque uma fala de bicicleta já fez já uma. São... Não sei, está a mentir a pulsação. Mas é tipo meio-dia e um quarto. No final já fui tomar banho, vou seguir, e não sei se vamos chegar a tempo. Nem sei se vou tomar banho, por tipo... Vou tomar banho agora, simplesmente, tomar banho, que é para ver se nos despachamos. Vou preparar a minha proteína num instante. E ver, porque vamos bem mais tarde, grávida pode passar fome. Oi, malta! Estamos em casa. Lá a fundo há uma falda de manhã, não é? Porque... Afinal, ela já fechava a uma. Então, tínhamos que ir de manhã, então foi tipo super expressa, andarmos bem rápido. Então, só abri o corpo, não tive tempo para levar o cabelo, ainda tenho que ir tomar banho. Isso é um osso que eu vos dei há não sei quanto tempo. E então... Só que antes antes, íamos passar aos 15, já está. Só que senti-me mal, estávamos lá numa falda e que não sei... Não sei, uma quebra de tensão. Pronto, sempre foi ter feito exercício físico. Só na bicicleta, mas já não estava habituada. E depois não comi nada, bebi o meu cheiro de proteína, mas... Nem tinha fome, mas... Eu acho que foi isso. E pronto, comecei. Isto não é a primeira vez que eu sinto isto, mas há muito tempo não senti isto. Pronto, a deixar de ouvir, a ver assim, uma boa luz. Senti calor, suores, frios. E eu... Depois lá estava a beca louro e eu levei estrofáterino. Pronto, camisola é tipo crop, mas é quentinho. E depois não levei o quispo por cima. Não sei se eu tinha beca louro, tive que tirar o quispo. Pronto, os meus resumidos. Daniel, não me deixo ir de lado nenhum. Não fomos passear com os cães. Tivemos a almoçar. Sobras. Enquanto eu fazia asparguetes, eu cortava kiwis. E... Tivemos aí um filme de comédia. De Youtube. Português. E basicamente foi isso. Entretanto, já estive a meter outra roupa da máquina a levar. A levar as minhas meias de descanso. Sim, comprei minhas meias de descanso. Grávida, não é? De grávida? Porque estou grávida. Quarenta e seis euros e meio aquelas meias. O que é tipo... E eu a pensar tipo... Porquê que vou só comprar umas? Gente, não te precisa de outras. Tipo, para ir alternando, não é? Até para lavar e tudo. Não. Quarenta e seis euros e meio. Portanto, a Sofia vai andar aquelas meias a semana toda. Isto é de quando faço exercício, não é? Porque senão a pessoa soa. E lavei-as agora. E lavo o fim de semana. Espero que... Agora está um ventinho, portanto já é capaz de secar. E mesmo amanhã. Porque... Tem que ser. Não vou comprar outras meias. Mas que é tipo... Quarenta e seis euros e meio. Sim, sim. Tipo, eu não sabia que era tão caro. Porque tipo, se não se calhar tinha visto outras opções. E onde poderia ser mais barato. Mas... Pronto, estava a precisar e... Foi isso. E, por acaso, senti imensa diferença. Porque eu senti no trabalho. Há dias em que passo mais tempo sentada. Outros dias passo mais tempo de pé. Vou ao armazém. Vou ao computador. Vou ao armazém. Ahn... Ahn... Opa! Mas queiram uns ou queiram outros. Às vezes senti e tenho que comer umas pernas cansadas. Do joelho para baixo. Outras, assim, tenho nas coxas. Doia umas coxas. E tenho feito milagres aquelas meias. Porque, desde então, não tenho tido dores nenhumas. Mas... Ao fim de semana, pronto. Como estou mais parada, ou assim... Acho que não compensa usar. Não sei. Fim de semana passada acho que não chegou lá. Mas pronto. Claramente que ainda demora imenso tempo para enfiar aquilo. Depende daquilo que tem dias. Às vezes até sou rápida. Calçadeiras meias. Outras vezes... Ontem de meio banho de manhã. Então tipo, estava quente. Mas por isso calçadeiras meias aquilo parecia que não estava a calçar. Então... Veio aqui uns suores. Mas pronto. É isso. Basicamente... Tenho que gravar uma intro do vídeo. Que, entanto, sim. Vou lançar. Queria lançar hoje. Mas acho que não vou conseguir editar e tudo. Porque tem andado bem complicado. Por causa do trabalho. Às vezes sai mais tarde. Outras vezes depois também quero estar com a família e com o Daniel. E tenho andado muito mais cansada. Então depois não vou meter a estar a editar. Entanto, comecei a perceber que tenho que fazer vídeos mais simples de edição. Para não perder tanto tempo em editar. Mas é isso. Mãe. Não tenho andado assim um boidinho. Por isso... A lua anda a deixar a erva. Cheirar a erva. E já vi. Largou aqui o moço nojento. Não. Não vou pegar nisto. Nem chutar. Pronto. E aí. São quatro e meia então. Já arrumei a lança de máquina também. Queria fazer um workoutzinho. Mas o Daniel provavelmente não me vai deixar. E então também. Às três e meia. De coisa assim. Iamos sair. Per a casa da minha sogra. Vamos lá jantar. Depois já. Já estou a comprar abelinhas. Foi o meu aniversário. E vai fazer bolinhas. Eu adoro fazer antes. A sério. Tipo. Eu gosto. Tipo. Que as pessoas. Tipo. Não gosto de chamar a atenção. Mas. Gosto de receber. Tipo. Gosto de ser o centro das atenções. Ah. Que é bem. Ah. Qualquer. Lá está. Com as pessoas. Tipo. Que me são queridas. Não. Pessoas desconhecidas. E assim. Mas. Gosto de receber o amor. Porque eu sou assim. Afeto. E hum. Então. Pronto. Pintezinhas. Azul. Só que. Já. Percebemos. Que para estar a bebê. Nós não podemos vestir de roupa. Porque. Tipo. E se vier mesmo uma menina. Já estive a ver vídeos. Como é que disse. Que lá podia ser menina. E pois. Na. Ecografia morfológica. Era só que uma menina. Tipo. Não é. Depois a criança. Vai ver este vídeo. Oh. Mãe. Que diz. Pronto. Desculpem. Estão os pensamentos. A parte. Pronto. É isso. Basicamente é isso. Depois vou filmar qualquer coisa ao jantar. Talvez. Hum. Pronto. Vou fazer uma intro. Para o vídeo. Descargar o vídeo. E tentar editar ainda alguma coisinha. Que esse. Vou filmá-los. Ó. Olá. Alô. Roubou-te o osso. Shelby. Alô. Olá. O osso. Rouaste-te? Que é isto? Sim. E pisada daqueles ossos. O Daniel quis que eu comprasse uns ossos para eles. E eu comprei daqueles ossos por zumo. Tipo. Só que nós demos aquilo para eles rouberem o dia inteiro. Conclusão Eles dormiram na sala Como a gente os deixava Tinha milhantes Milhantes de cocôs E uns sólidos Outros guinheques No domingo de manhã Os meninos desde então dormem na cozinha Também agora não está muito frio E comprámos caminhas para eles Mais confortáveis Não é? Uma imagem Bom tia Malta não liga a desarrumação do quarto Portanto Acho que vai ser este outfit Um vestidinho preto Um sué por cima e te dizer o truque de cinto Acho que se está mais ou menos Estão quase frescos hoje Botinhas aqui na porta da calçada E tem que pentear Maquilhar Porque já são Foi 9h50 E temos às 10h30 para ir buscar o bolinho Para tomar o canal Almoço numa padaria Ou assim E a Asqueria do Espinho E antes disso Tenho que ir às compras também Para poder deixar a salada Para a minha mãe Para irem fazendo Porque vamos buscar o leitão Há ou menos um quarto O Espinho E é isso Não sei como é que estou Também tem blusinhas fofis Mas sim Essa é a minha pele Isto também é de muita comida ontem Mas 5 meses já que eu canto 20 semanas malta E eu com Enganei-me nos cálculos Pensava que já estava na verdade Mas é hoje Foi ontem E aí Não 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 Ao contrário Isso Vá Vem 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 Felicidade, o portanto, a felicidade Maria, a defesa, a renascensão A briga, a sofria Uma salva de palmas E o briga, o briga E o briga, o briga E a 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 briga, o briga Olha, eu disse que eu não Não, essa bela queima Oi, malta Chato Sou oito e meia Pronto, entanto, contando assim o dia Muito rápido, porque tenho que tomar banho E colocar as pizzas a fazer, porque hoje vamos comer pizza E uma calona Então Fomos então à padaria Tomar o final almoço, um coraçãozinho Prensado, enquanto fomos buscar Uma surpresa à pirâmide E eu filmei Lá para o meu queijo É tipo massa folhada com Ovos molos, creme de ovos Como é que se diz? Tipo, bem bom, mas muito doce Depois fomos À furtaria Para comprar a salada Depois a minha mãezinha a fazer Entretanto Tinha lá uma amiga Que mora em cima E fui lá visitá-la E um bocado na conversa Depois fui para casa a minha mãe Entregar essas coisas Entretanto foi sair para ir buscar o leitão A espinho Ah, entretanto fomos à mercadona E comprámos algumas coisinhas Pronto Mas foi iogurtes Água Shampoo Gel Gel não, laca Acá se não tem As pizzas E pouco mais E... Depois, pronto Fomos... Fomos... O Daniel deixou-me em casa Com um leitão Para tipo Irmos parando as coisas Para ir comer E fui buscar a minha cunhada Porque ela já está debaixo Por causa da gravidez E... E o pneu furou Então, ao mesmo tempo Que lá ir buscá-la E veio cá Trouxe-a Comemos Cantámos parabéns E depois fomos lá Ai Meninos Deram em dois os cães Tipo E entanto Então, levei o meu pai Fomos... O meu pai, o Daniel Eu e a minha cunhada Lá A bomba gasolina Que foi onde ela tinha Deixado o carro Trocar o pneu Ainda bem que levei o meu paizinho Porque aquilo era preciso Fazer bem força Aquilo meu E depois também estava bem Terro Tivemos que comprar A WD-40 Pronto Depois em entanto Conseguiu-se Passado meia hora ou mais Conseguiu-se trocar o pneu E pronto Foi isso Depois às quatro e tal Cheguei em casa Fomos fazer uma cesta Fazer uma cesta Tipo na sorna Porque eu depois não consegui dormir Porque esta cadela Está a ser paladrada Ao forno E depois tem alguma paz De alma aqui em casa Cá dentro Pronto E basicamente foi isso Fazer inteiras pisas No forno Não sei quanto tempo é quente Dá para tomar banhito Para a minha menina Não ter que acordar mais cedo E pronto Então puxei A segunda mesa é esta Tivemos que comer Um bocadinho ao lanche Pronto Está aqui um bocado Meia desmanchada Mas é bem boa E apetitosa Um bocadinho de cara Mas Prontos E foi isso No meio da família Como eu gosto Eu tanto não comi Nem nada Com as amigas Nem nada Porque Lá está Daqui a duas semanas Vou fazer o chargulação Então já vou estar Com toda a gente E escutar Entrares para Ver se há mais dinheiro Ou combinar coisas E assim E pronto É domingo Se eu só estava Se calhar Jantar Ou assim Era mais Como é o domingo Pronto Malte Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar O vosso like De me seguir pelo canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau